Os profissionais acordaram cedinho para participar. Depois da nigeriana Osayemi Oludamola, o compatriota Samuel Ocon foi flagrado no exame antidoping realizado durante os jogos. Sexto colocado nos 100 metros com barreiras, Ocon apresentou a mesma substância proibida usada pela nigeriana. O presidente da Federação dos Jogos, Michael Fennell, novamente lamentou o ocorrido e disse que uma audiência provisória será feita o mais rápido possível. O dirigente expressou a preocupação com a indústria de suplementos, que é regulamentada a nível mundial, mas responsável por produzir substâncias não permitidas pela Agência Mundial Antidopagem. A contraprova de Osayemi Oludamola confirmou o resultado positivo. Com isso, o comitê organizador dos jogos decidiu que a atleta deveria perder a medalha de ouro conquistada nos 100 metros.